Final do primeiro turno de 2010, o Fortaleza de olho no tetra inédito. O Guarani de Sobral poderia acabar com uma espera que já durava 40 anos. Conquistar um turno de campeonato cearense parecia que era dia do cacique. Valdir Papel e Clodoaldo, meus amigos, estavam infernizando. O baixinho estava querendo o jogo. Falta perto da área e não tem jeito. É caixa. Gilmarque até empatou. Só dava a Guarani. Tabelinha esperta. Johnny, Clodoaldo, Clodoaldo, Johnny. E teve dancinha. Dois a um. É tentar voltar mais determinado, ter uma pegada mais forte para que a gente possa segurar o jogo. Na volta do intervalo, Valdir Papel, 3 a um. Cleiton, 4 a um Guarani. Não tinha outra coisa a fazer a não ser enrolar a bandeira. O Guarani achou que estava resolvido. E duas alterações mudaram a história daquele jogo. A entrada de Rinaldo e a saída de Clodoaldo. Estava satisfeito aí o baixinho ou não? Faltando 10 minutos para o fim do jogo, começou a reação. Guto, 4 a 2. 1 minuto depois, Rinaldo, 4 a 3. E da maneira mais improvável, de cabeça, Rinaldo, 4 a 4. Luzimar Siqueira perde a bola. Final de jogo e o Fortaleza consegue o improvável. Empata e agora vai decidir o título do primeiro turno do Campeonato Cearense nas cobranças de pênalti. Nos pênaltis, todo mundo foi convertendo. Até chegar a hora de Rinaldo. Herói do jogo, dois gols. Mudou a história da partida. Aí ele mandou por cima. De novo o Guarani com a mão na taça. Só que Carlão e Júnior Alves perderam. Ali começava a ser escrita a conquista do tetracampeonato do Fortaleza. E aí